Olá pessoal! Estamos aqui mais uma vez porque eu agora sou level 80 e com isso eu posso virar Pictomast... cadê? Onde que eu posso virar Pictomast? Pera aí. No caso eu posso virar, mas aonde? Ué, rapaz, não é aqui? Falaram pra mim que era aqui. Caraca, eu não posso? Mas eu virei level 80. Level 80 pode, né? Ah, não. Aqui, ladleworker. Ah! Poxa! Susto! Não me der susto! Eu deixarei de ser Power Ranger por um dia. Qualquer Power Ranger eu vou deixar com o Summoner. Espera. Eu fiz tudo mais que tá pra cá. Vamos virar Pictomast! Tem alguma coisa errada? Moogle está fazendo alguma palhaçada aqui em Glidania Ele quer que as pessoas fiquem pintando as coisas Alfred Plaza Que barulho diferente Interessante O que é esse barulho? Vamos para o Alfred Plaza Alfred Plaza Lá vem, lá vem Olha o Moogle chato Estou chamando todo mundo para pintar Tadinho dele, meu Deus Pintura mágica Não, ninguém quer Só olhar para as roupas Ninguém quer não Talvez eu esteja interessado em aprender sobre pictomancia Sim, eu quero Eu cheguei até o Lego 80 para isso Cupopô A pictomancia foi concebida 15 mil anos atrás Mas, na cuspidida Quinta era Também nasceu a Black and White Tipo, no caso Mago Negro e Mago Branco Imaginação Ok 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 Hum. Around me, boy. Ah. Partiu, vambora. Ok, então a gente vai passar por um trabalho. Ok. Ele tem uma Soul Crystal. Que bonitinho. Vamos lá, né? Deixa eu... Pegar um carbanco. Tem que ir para onde mesmo? Ah, ok. Vamos correndo. Sai, gente. Eu, hein? Tudo chato. Turururu, turururu, turururu. Aqui, ele ocupou o povo. Vamos ver. Meu nome completo. Minha primeira vocação. Eu estou em trabalho. Ah, eu sou aventureiro. Minhas habilidades artísticas. Minhas habilidades artísticas. Minhas habilidades artísticas. É, eu sou péssimo. Desculpa, mas eu não vou ser. Ah, pictomancia é na imaginação e não na habilidade artística. Então, isso para mim já está bom. O que vem na sua cabeça quando a gente fala Moogle? Láfinesis e fun. Minhas habilidades artísticas. Temos que ver. Parece que vamos olhar. Não, não. Não, não. 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 A segunda vez que você lidou com alguém, o cara que estava reclamando que você está mexendo o saco dos outros Pronto Tá Bora, meu filho, me dá aí a porcaria do negócio E ó, sabe uma coisa que me estressa? É que eu vou aceitar, ele vai me dar umas roupas E vai ficar mais, eu vou ficar mais sem espaço ainda do que eu já estou De roupa Bora, bora, bora Obrigado Ok, isso Pronto, agora eu posso virar um pictomancer Ô, Jesus, que susto Pictomancer O pictomancer O pictomancer O pictomancer O canvas, a canvas de arma e o canvas de terra O pictomancer O pictomancer Isso aqui não me deu Deu aqui, ó Caraca, item level 515 Ai, que roupa bonitinha Ai, que roupa bonitinha Vamos ver como é que está a roupa Ah A roupa em si Olha, o gostido Daqui Daqui Interessante Pena que não vai ser essa roupa que eu vou ficar Porque no caso A roupa que eu quero do pictomancer é Caram Caram É 1 de 7 Tipo o pictomancer Nossa, 444 Tá vendo? É por isso, assim É porque, tipo Eu tenho plena noção Que esses itens que ele me deu São pra eu poder ficar no level 80 Mas olha isso Ele Eu não tenho mais espaço, cara Se toda Se todo Job que eu pego Me faz isso O viper, então Acabar comigo Calma aí Calma aí Calma aí Vamos Tira isso aqui Isso aqui bota pra cá Isso aqui tira Isso aqui tira Normalmente Eu boto o O Mount aqui Botar um Cadê o Não, performance Cadê Já não Aqui, limite break Limite break eu boto pra cá Vamos lá Ações Ações básicas E o que é isso aqui O que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Do role Do role Normalmente o que eu faço Eu tiro tudo daqui E vou botando um por um, como se eu tivesse começado de um Toda vez que tem um job novo, eu faço isso Porque eu me sinto muito overwhelmed, sabe? Tipo, é muita coisa ao mesmo tempo Eu normalmente boto os rolls lá em cima, no último Por quê? Porque eles normalmente são coisas que você não vai usar tanto Não vai usar sempre, tá ligado? Muito bom, ainda apertei, né? Duplo kick, que delícia Tá, ok Vamos agora aos traits Mame and Mamed Mesma trait de... De... Healer Maestria de Pictomancer Fire and Red, Arrow and Green, Water and Blue, Palm, Muse Ok Sabe por que também eu faço isso? Porque se a gente... A gente está de level 80, né? Se a gente entrar numa... Numa instância, ele vai diminuir meu level E aí diminuindo meu level, eu tenho que poder usar as skills baixas Level baixo Pallet cause accumulation Tá, então vamos lá Primeiro temos o Fire and Red Que dá Fire Damage Tem Pedacote Absorve, ó De Healer eu boto pra cima Isso aqui é pra eu poder me locomover Bota pra cá Isso aqui eu faço o quê? Pelo visto Pelo que eu tô vendo Ele deixa a gente substituir E isso aqui Isso aqui não pode ser colocado Meu Deus, é muita coisa ao mesmo tempo Calma aí, vamos com calma Fire 2 em Red Todos os inimigos Ficou muito bom Quando eu cago muitos inimigos Eu boto em cima Isso aqui é pra criar uma criatura Isso aqui Isso aqui eu Transformo ela em vida Corradaria Isso aqui é a Creature E isso aqui é o Weapon Bota pra baixo Hammer Time Pera Vou levar Pra cá Blizzard 2 Holding Might E pra cá Mog Hammer Isso aqui Isso aqui Landscape Oh meu Deus, eu pulei Não, pera O que que tinha aqui? O que que tinha aqui? Pera Creature tá ali Weapon Blizzard Landscape, não? Não, não era Armog Aqui ó Mog of the Ages Eu com certeza vou mexer nisso depois Porque depois que eu comecei a ver Como é que funciona mesmo De verdade Ou A situação Ou a parada Aí eu vou Eu sempre tento fazer assim Pra mim Skills que dão dano em área Eu boto pra cima Skills que dão dano em singular Eu boto pra cá Não sei lá se vai funcionar isso Deixa eu tentar aqui Ver alguma coisa Weapon Creature Sky Eu preciso de um inimigo Vou tentar fazer a skill A skill não A quest O que? Eu pedi desculpa pro cara Que a gente choqueou Essa música é de qual Final Fantasy Cara Eu tô com os troços pintados ali Eu posso usar alguma coisa? Alguma coisa pra limpar? Sei lá Ai que legal Ah tá chovendo Pô para de chover Cara Coisa chata O que é a coisa? Ah tá chovendo Ó Do 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 Parada 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 Esse é o meu Goon. Vou pedir desculpa. O que é isso? Opa, podemos ajudar. Eu lembro que fui tentar liberar o Sage para ter uma opção de healer. Misericórdia. Eu não tinha mais espaço para nada. Tá vendo? Ele falou que você já tem todas as skills até o level 80. Então vai na fé. O que é isso? Você é onde? Lá em cima? Meu Deus. Meu Deus. Então vamos. Pronto. Para não ficar na frente. 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 Olha o negocinho de Chocobu. Que coisa linda. Eu queria muito o Pictomessa para ver como era. Ai que lindo. Estrelinha. que fica aqui. Olha. Vamos ver. Partiu. Vamos testar. Testar o Pictomessa. Vamos lá. Vamos lá. Leva 80. Quero testar tudo. Ok. Fundamentos. O primeiro eu tenho que botar um motif no. Aqui. Apon motif. Aqui. Pronto. 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 Ah agora os dois os dois juntos eu acho que é o modo de índios Interessante Juntando um contra dois Uau A Hammer Stand Staring Moose Ludo Pop mais dano isso aqui faz o que? Jesus Cristo Ai que legal Nossa, 7.200 e pouco Green Blue Parece que ele vai rotacionando Que interessante Ah, fiz besteira Quanto mais eu vou usando, mais eu posso usar o Subtractive Pallet E aí o Subtractive Pallet eu posso usar o Blizzard Ah, tá bom, vamos lá Estou começando a entender um pouco Meu Deus, olha os bicho Ah, o negócio vai juntar com a performa single target Ok Quando chegar nos 50 eu posso usar o Subtractive O Subtractive eu posso botar mais forte Usa um Usa outro Usa outro Usa outro O Blazer é ensinado Pronto Os bichos estão fugindo? Não O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que que é aquilo que está pulando lá? O que que é aquilo Jesus Cristo? O que que é aquilo? Mano O que é aquilo? É um Sprigam O que é aquilo que está fazendo esse barulho todo? O que eles estão reformando? Ah, mano, deixa eu ser chato, garoto. Deixa eu ter uma porrada. Pronto, fica quieto aí. Não! Bom motivo. Bom motivo. Bom motivo. Bom motivo. Estar o céu. Estar o céu. Vamos usar o... Toma! Bog dos Agenos. Vai pra lá. Bom motivo. Bom motivo. Toma! Toma! Meu deus do céu, sai para lá! O que é isso? O que é isso? Oh meu Jesus Cristo! Está doida? Eu não posso nem pintar os troços direito. O que é isso? O que é isso? Um. Pohada! Um. Pohada! Um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não consigo usar. Ah, eles entram em cooldown. Matei. Interessante, eles entram em cooldown. Então, o negócio... Fazendo graça, né? Tchau. O que é isso? O Springer que morreu, que explodiu. Virou a tinta preta. Credo. Pronto. Eu estou cantando no rio. Só cantando no rio. Pronto. Já fiz graça. Agora vamos terminar. Ok. Ok. Não vai adiantar eu tentar entrar em... Em nenhuma instância. Porque o Picktomancer, ele é DPS. DPS demora com 50 minutos para baixar a instância. Então, nem vai na perna. Então, nem vai na perna. E... Tá bom. Talvez o meu próximo só seja level 82. Que música é essa, gente? É do que? Aqui. O próximo é só... 83. Lá eu vou 83. O que eu estava cogitando é que... Já que o... Raid, essas coisas assim... Aqui, ó. Tá tudo perto de tanque, 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 tanque e healer. Eu pensei... Em fazer uma coisa. Mas vamos analisar aqui primeiro. Apiring Red. Tá aqui. Tá tudo aqui. Olha esse aqui. Que que é isso? Esse aqui é o ultimate, né? Porque eu acho engraçado que eu tenho jogado PVP muito com... Um Summoner. E o Summoner, ele tem duas ultimates. Ele tem o... Barmuch. E é Phoenix. Aqui é o ultimate dele. Ah tá. É um Chocobo Gordo. Ah... Ok. Rapaz. Mas pera. Quanta coisa. Quanta coisa. Isso aqui já tá. Beleza. Star Prism. E olha. Da... Da Heal. Isso aqui eu não entendi ainda. Isso aqui da Heal. Olha. Tem muito mais Muses. Vamos fazer um PVP. Só um PVPzinho. Que esse aqui ele acha mais rápido. Do que o... Do que qualquer outra coisa. Eu fui upando. Até... Chegar no 80 com... Com o PVP. E ainda quero pegar mais coisa aqui. Cadê? Falta pegar mais esse milho aqui. Que eu vou poder pegar a luva. Que eu tô querendo. Um. E aí... Mais dois. E eu pego o... Sapato. Que falta. Aí. Aí eu pego o sapato. Que falta. Ahn... É porque o que que acontece. Eu fui pegar umas roupas novas que tem no PVP. E eu acabei pegando duas... Duas partes. Não duas partes. Mas duas coisas do mesmo... Ele tem A1. A2. B1. B2. C1. C2. Eu acabei pegando... A1 e A2. B1. E C2. Eu acho. Vou ver aqui. Eu não vou conseguir abrir. Ele não vai deixar. Anyway. Eu tô acabando pegando A1 e A2 todo. Entendeu? Ok. Vamos lá. Tem muito menos coisa do que tinha o... O outro. Pera aí. Montaria, minha montaria. Montaria. Eu boto sempre aqui esse aqui. Eu posso botar um motivo. Não adianta. É o único motivo que eu posso botar? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Olha. Já tem coisa aqui. E coisa pra cá. O que é isso? O bicho feio. Pô. Feio todo mundo pra cá e todo mundo esqueceu o outro lado. Espera. Já tem um vermelho aqui? Pega ele. Meu Deus. Já tem outro vermelho. Meu Deus. Eu tô levando muito dano. O que é isso? Paladino, né? Tinha que ser um Paladino. Eu ainda não... Eu fiquei jogando tanto com o Summoner que ainda tá... Eu não sei como é que faz as coisas com... Victor Master. A gente vai ter que pegar o Red lá. Porra, Red. Por que vocês estão fazendo isso? Mano, vocês estão com 94. Vocês têm que morrer. Não, eles estão muito... Tem muito... Porra, tem gente level 100 lá daquele lado. Aí. Aí. Já cheguei levando Star. Mano, é porra de um Dark Knight, né? Como eu odeio! Como eu odeio com todas as minhas forças. Sai, porra! Porra! Bicho chato dos inferno. Pega o Viper. Pega o Viper. Pega o Viper. Pega o Viper. Viper ele não leva dano de nada, cara. Toma! Tá todo mundo aqui. Por quê? Por que que tá todo vermelho aqui, gente? Tá todo mundo aqui, por quê? Tem um Dark Knight aqui. Tem um Dark Knight aqui. Chato do caralho. Morra! Mano, por que que só tem Dark Knight daquele lado, né? Espera. Com licença. Vem de graça. Vem! Vem, filho da puta! Ah, mano! Pegaram ali em cima já. Vamos pegar aqui. Bom, tem três aqui já. Vamos pegar lá. Viper! Ah, 검ca! Pega! Pegas! Pega! 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 Mete pé! Mete pé! Mete pé! Energy! Pegamos ali. Mano, não adianta nem lutar contra o Vermelho. Porque... é um ninja ainda. O ninja tem como ficar dando... Ah, a gente tem que lutar contra o azul. E tem que acabar com os azuis. Eles estão com 656... A aliança. Focus Blue. A aliança. Foca no azul, mano. A gente está com 193 contra 608. Vocês estão dormindo? Pega! Ah, aqui é o dano. É um pictomancer. Ah, mano. O que você quer, mano? Vai dormir. Mandei assistir alguém. Pega! 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 P Ixi, escroto do caralho. Porra. Ah, mano. Impressionante, cara. Ah, fui puxado. Não dá. Não dá. Lá tem Viper. Viper. Aqui a gente tem dois paladinos. Que fazem o que? Dark Knight é muito chato. O Viper não morre de jeito nenhum. Ah, vai. Olha, pronto. Olha o vermelho agora. Não vou perder. Mas assim, sempre assim. O PvP hoje em dia ganha quem mais tiver melee. O porta até melee. Quem mais tiver melee ganhou. Vai dar até que me acostumar aqui ao ult. Do Dark, do Big Tomancer, ele é em cima dele. Formative. Pronto. Mano, não tem Star Sky, não tem nada aqui? Só tem Create Immortive? Uma coisa errada. Não tá faltando coisa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega esses Gun Breaker, filha na puta. Não dá nem para saber o que eu tô fazendo. Não! Ai, Ninja. Deixa eu ver uma coisa aqui. Comenta em Black, ok. Wing, Claw. Pen, Pen. É, parece que não tem, não. Ele não tem nada de... Não dá para... O único Dark Knight que tem aqui. E eu não posso mais receber o Warf Marks, tá? Significa que eu não posso mais receber o Warf Marks? Então, significa... Cara, pelo que eu tô vendo aqui... Essas habilidades aqui do Star Sky, se for assim, ele não tem. Tirou. Tendo a criatura, não tem o do Hammer. Não vi. Tem o Aero, Water, Stone, Comet. Tem mais outras criaturas. Liberadas. E é isso. Então, ele é mais um foco, foco mesmo de porradaria. Eu não posso mais pegar o Warf Marks, porque eu tô com... Tô com ele entupido. Então, vamos ter que usá-lo. Agora. Vou gastar em quê? Warf Marks, eu não tenho nada para gastar. Deixa eu ver aqui. Eu já liberei, ok. Eu vou conseguir pegar as luvas. Eu quero pegar as luvas. Ok, eu já peguei, já peguei. Ok, aqui. Hum, isso aqui são cabelos. Tem um cabelo aqui e outro aqui. Cabelo. Será que eu pego cabelo? Não tenho mais nada para pegar aqui. Eu já peguei a... Que gear? Ah, deixa eu ver aqui gear. Guinho. Quero gear. Agora que eu me toquei. É o weapon. Wolf. Não tem o meu personagem. Ainda não lançaram. Ah, mano. É lá. Não tem ainda, né? Para pick to a master. E eu também, mesmo se eu tivesse, acho que eu não trocaria, não. Acabei de botar o do... O bonitinho ali do... O bonitinho ali do... Vou pegar... O miscelâneo. Vou pegar aqui... Cabelo mesmo. Pronto. Ótimo. Tá. Aqui agora eu vou pegar o... O... É o A2 que eu estou pegando. Os outros que eu peguei... Foi... Aqui. Foi o rosa. Foi o C2. E acho que o B2. Foi. C2, B2. Aí eu não sei por que cargas d'água. Peguei o A1. Só que o A1... Ele não pinta. Direito. Ele pinta... Ele deixa tudo cinza. Aí agora eu tenho que pegar o A2 de volta. Que aí ele vai pintar direitinho. Ah... Pegar o gloves. Vai voltar o gloves. E aí vai faltar só o shoes. Mais 1500. Depois do shoes... Eu vou ter... Tudo. Que eu quero. E aí eu vou pegar com... Trophy Crystal. Eu devo pegar... Wolf Colors. E aí o Wolf Color. Não. Vou pegar o Minion primeiro. Depois que eu pegar o Minion. Acessórios. O que tem aqui? Ah, mas tem os acessórios feiosos. Feiosos. E mais arma. Mais arma. Ah. Vem aqui. Vem aqui. De Pictomancer. Que feio. Eu, hein. Achei feio. Deixa eu ver do Wolf Color. Misericórdia. Mais feio ainda. Ah, não. Olha que coisa feia. É preto. E preto no vermelho. Não. Não quero. Eu quero colorido, gente. Pelo amor de santo Cristo. As duas únicas armas que tem de Pictomancer. São feias. Com escrota. Vem aqui. Olha isso. Um roxo meio estranho. Não. Olha. Não. Credo. Não, 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 não. Deixa o meu... O meu bonitinho mesmo. Tá bom. Deixa eu... Lower Decks. Deixa eu botar lá no... Oh, meu Deus. No negócio da parada. Arrebimboca da farafuzeta. Pam, 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 pam Para não ter que gastar dinheiro No inn Na instalagem Eu venho aqui Eu boto sempre como glamour Hands, né? Aqui, ó Yes E aqui eu vou lá e vou pintar Poxa, pior que Mano, peraí O que eu estava mexendo era essa, a 9, né? Aqui, se vocês forem olhar O roupinha Aqui, olha só que coisa horrorosa Tá vendo? Era muito metálico Eu prefiro muito mais esse aqui, que é colorido Agora O que é a diferença? Não tem diferença Não tem diferença Ai, que ódio Gastei à toa, porque não tem diferença Agora só falta pegar o... Pô, esse aqui está muito mais melhor Porque... Mais melhor de bom Eu misturei Porque assim, ó Eu peguei Esse aqui eu estou substituindo, né? Eu estou botando a 2 no lugar do a 1 Mas eu tenho o a 1 completo E eu não fui... Eu não gostei muito Porque o a 1 Aqui Ó Ele fica... Peio Sei lá Não fui com a cara, não Aí eu botei o a 2 Muito mais bonito Aí só falta só o tênis Aí tem o a 2 Tem o... B2 Bonito, né? Mas, sei lá Muito preto E aqui o C2 E muito... Eu achei muito... Cheio de... Muito no Mura Cheio de bagulhete Aí eu fiz uma mistura Dos que eu mais gostei Aqui, ó Eu botei C2, C2 Eu botei a meia bota do C2 Linda demais E a luva do C2 Pra mim é a mais bonita Até agora Assim, comparada Com os outros, ó Apesar de que essa aqui Também poderia ficar bonita Mas eu... Eu ainda prefiro essa E aí É isso, né? E aí eu estou Tenho o Paulo Ranger E agora Isso significa que eu tenho Mais 3 espaços de glamour E de resto Esse aqui Que é lindo Bonito também Para Tenho o Claudio Tenho o... Zidane Tenho o Clive Tenho Squall Quase que eu chamo de Leon Por causa do Rekindor Squall Esse aqui já não é tanto Esse aqui já é outra coisa É de verão Olha o de verão Que eu falei que eu tinha E esse aqui é quando Eu vou pra casamento E aí eu uso isso aqui Tá isso, né? Agora que eu já virei Agora que eu já virei Pictomancer Talvez eu continue a história Jogando de Pictomancer Finalmente Agora sim Gente Até a próxima Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL